A Organização Internacional do Trabalho estima que a cada ano surjam mais de 160 milhões de casos de doenças relacionadas ao trabalho. Isso representa 2% da população mundial. Você vai ver que o mobiliário e as condições onde o serviço é realizado podem influenciar na qualidade de vida do empregado. No dia a dia parece algo sem importância e é mesmo automático chegar ao trabalho, sentar, às vezes em cadeiras não adequadas ao trabalhador. Paulo César sentiu na coluna essa despreocupação durante 28 anos de serviços bancários. Hoje, até para andar de carro, só assim, deitado. Eu tive o meu problema já pelo trabalho, a postura, uma vez também no serviço carregando um peso, já deu um problema na coluna. E depois pela postura que a gente tem, mobiliário incompatível, obesidade também, contribuiu para que eu tivesse algum problema na coluna. Está na norma regulamentadora número 17. Ela trata de ergonomia, a relação entre o homem e o equipamento utilizado por ele. Diz a norma que o empregador deve manter condições ideais para o trabalhador exercer as atividades diárias. A norma do Ministério do Trabalho e Emprego se refere ao transporte e descarga de materiais, mobiliário, equipamentos e condições ambientais e organização do trabalho. Paulo César acredita que o ambiente de trabalho não adequado tenha provocado o problema de coluna, aliado também à obesidade, é claro. Na época, o bancário até tentou continuar trabalhando. No início, eu sentia dores, mas aí ia no médico, o médico dava uma injeção, passava, aí fui levando, até que uma hora não adiantava uma injeção. Começou a ter dores muito fortes, né? Como eu comento, eu já tive várias crises de rim, e a crise de rim não se compara à dor que eu senti na coluna, foi muito forte mesmo. E aí não tinha mais como continuar trabalhando, né? E aquilo que pode ser considerado o pior para o trabalhador, aconteceu. Afastei primeiro, fiquei uns dois meses e meio afastado. Voltei ao trabalho e logo em seguida, um, dois meses, já estava piorando de novo. Tirei férias, licença-prêmio, alguns afastamentos que a gente tem, para tentar ver se conseguia recuperar sem voltar ao INSS. Porque o INSS é muito burocrático, e a gente tentava fugir, né? Até porque a minha aposentadoria estava muito próxima. Mas não consegui. E tive que novamente retornar ao INSS, e agora já estou afastado desde janeiro. A Organização Internacional do Trabalho estima que a cada ano, surjam mais de 160 milhões de casos de doenças relacionadas ao trabalho. Isso representa 2% da população mundial. No caso de Paulo César, que por causa da compressão nos nervos da coluna, começou a perder o movimento em uma das pernas, o jeito foi fazer uma cirurgia. Agora, ele aguarda a recuperação em novos laudos do INSS. E torce também para não esperar tanto, como quando foi marcar a perícia. E é sobre esse processo no órgão de seguridade que os trabalhadores mais se queixam. A única coisa que eu gostaria é fazer um pedido aos responsáveis, para que quando uma pessoa entrar no auxílio à doença, ele precise de dinheiro, precisa de remédio, precisa de tratamentos, aí que ele vai gastar mais. Como que uma pessoa vai esperar cinco meses para receber? É, ainda não existe auxílio, mas o INSS reconhece que são necessários novos mecanismos. Hoje, o que a Previdência vem fazendo? Ela vem discutindo e tentando desenvolver métodos para otimizar mais o trabalho dessa atenção que é dada ao segurado. Isso pode ser que implique mudanças de sistemas de informação, de agilizar a informação, de fluxo de trabalhadores ao procurar agência, ou talvez a gente fazer mais coisas por internet. Que tal uma pausa no expediente para colocar o corpo em movimento? A questão da correria do dia a dia, muitas vezes do turno duplo de trabalho, às vezes até o turno triplo de trabalho, que além de trabalhar em dois lugares, as pessoas ainda têm as atividades domésticas, as atividades que realizam em casa. Então, isso hoje em dia toma muito tempo das pessoas. Então, acaba que sobra muito pouco tempo para se cuidarem de si mesmo. Então, uma grande parte do nosso público aqui na clínica são realmente casos de alterações crônicas mesmo, musculares, tendinosas, articulares, relacionadas realmente ao sobreuso, à sobrecarga excessiva sobre essas estruturas. Esse é o problema de vários brasileiros. trabalhar em frente a um computador durante 8, 10 ou até 14 horas por dia. Problemas relacionados à cervical, à coluna cervical, ao ombro, as tendinites relacionadas a punho, cotovelo, problemas lombares de coluna, muito tempo na frente do computador, muito tempo sentado, muitas vezes não sentado de forma adequada. Então, essa questão também da orientação em relação à postura é muito importante. E a gente percebe que as pessoas, pela rotina de trabalho muito extenuante, muitas vezes acabam descuidando disso. Pela lei, compete ao fisioterapeuta atuar na ginástica laboral, promovendo a prevenção e a recuperação da saúde. Hugo trabalha nessa função na clínica de fisioterapia do Supremo Tribunal Federal. E conta que muita gente ainda não tem consciência da importância da ginástica laboral. Nem todo mundo valoriza, nem todo mundo entende e valoriza pelos benefícios que pode trazer. E depois vem com dor pra cá, né? E a gente pergunta aí, cadê? Tá fazendo a ginástica laboral? Ah, não, não faço. Eu acho que não vale a pena. Tem muito mito ainda, né? Tem, inclusive, chefes de setores que acham que uma visita de 10 minutos dos nossos estagiários pra essa ginástica laboral, eles acham que isso vai diminuir a produtividade. Nas empresas particulares, a ginástica laboral é ainda menos requisitada. Muitos empresários não encaram como um investimento. Seria, como eu te falei, um investimento porque há um retorno, né? Você não só em qualidade, você ganha, inclusive, em produtividade. Ou seja, um ganho de qualidade de vida, Mariana, é um ganho muito difícil de ser mensurado, né? Até o que é qualidade de vida, né? O que é satisfação do empregado? Isso, às vezes, é difícil, mas tem como mensurar outras coisas mais, digamos, palpáveis, como, por exemplo, produtividade. Existe um estudo que mostra que, ao longo de um turno de trabalho, o índice de vigília de um trabalhador, o sono mesmo, esse índice de vigília vai diminuindo ao longo de uma jornada de trabalho. Quando você consegue interromper essa jornada de trabalho, por exemplo, com uma prática de ginástica laboral, você joga esse nível de vigília lá pra cima. Então, digamos, a produtividade que naturalmente decai ao longo de um turno de trabalho, você consegue manter ela em níveis mais altos, com meramente 10 minutos de atividade física. O Repórter Justiça fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com mais um assunto do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho